Tô suave no ar em, porque é linho nós tem Tenho um linho em Codem, muito papo de cem Subo e cê peço é ninguém, hoje eu peço na gang Tenho tudo que você não tem, tenho tudo que você não tem Kawasaki na garagem, pra meu beat do Versace Quero com o Dana Sprite, pra de noite eu fico a sauce Tô num rolê de Yacht, mais tarde eu sou o Gary Bicho não posso lhe ver, depois se liga mais tarde Tio J's on my neck, neck jorgo no meu pé Bitch agora me quer, eu dou bloco nesses berr Só rolê de Yacht, mano agora eu tô sauce Só rolê de Yacht, agora eu tô sauce Tô suave no ar em, porque é linho nós tem E hoje eu penso na gang, tenho tudo que você não tem Tenho tudo que você não tem Kawasaki na garagem, pra meu beat do Versace Quero com o Dana Sprite, pra de noite eu fico a sauce Tô num rolê de Bugatti, mais tarde eu sou o Gary Tô num rolê de Sprite Tô num rolê de Sprite, pra de noite eu fico a sauce Tô num rolê de Sprite, pra de noite eu fico a sauce Tô num rolê de Sprite, pra de noite eu fico a sauce Tô num rolê de Sprite, pra de noite eu fico a sauce Tô num rolê de Sprite, pra de noite eu fico a sauce Tô num rolê de Sprite, pra de noite eu fico a sauce Tô num rolê de Sprite, pra de noite eu fico a sauce Tô num rolê de Sprite, pra de noite eu fico a sauce